Sabina quebrada, minha pele dará uma vada Porque nós senta, sente esculacha Porque nós senta, sente esculacha Cavangada, com cara de debochada Cavangada, 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 cavangada Com cara de debochada Cavangada, 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 cavangada Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Tudo puta, tudo puta, tudo puta É o meu mano DJ David, o moleque é papo Sabina quebrada, minha pele daram uma vada Porque nós senta, senta e esculacha Porque nós senta, senta e esculacha Cavalgada com cara de debochada Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Tudo puta, tudo puta, tudo puta É o meu mano DJ David, o moleque é papo Tudo puta, tudo puta, tudo puta